Olha gente, olha o quadra-roupa dessa mãe de família. Veja as condições que se encontra o único sofá que ela tem. Um abraço para você que me assiste nas redes sociais. Hoje eu me encontro no sítio Salobro, zona rural de Ourobó, no Agreste, lá de Pernambuco, para contar a história de Dona Aline Raquel. Bem gente, Dona Aline mora nesta casa simples. Vou começar mostrando, Duda mostra no detalhe. Veja as condições que se encontra o único sofá que ela tem, né? A Raquel, ela precisa da ajuda de você. A senhora vive de quê? Eu só vivo só da renda da Bolsa Família, somente. No caso, é do programa do governo federal, não é isso? É, somente. Aí Dona Aline, o sofá está nessas condições justamente porque você não tem condições de comprar um sofá, né? Exatamente, eu não tenho condição de comprar um sofá não, porque o sofá é muito caro. A Bolsa Família só dá para pagar as minhas contas, os remédios, as minhas coisas, sabe? Somente, as contas que eu estou devendo. Mora quantas pessoas nesta casa, Dona Aline? Só mora eu, meu filho e meu marido, somente. Somente, né? Eu estava na cozinha nesse momento, eu pude avistar dois fogões. Um deles você falou que funciona, mas porém não tem dinheiro para comprar um bujão de gás. Exatamente, eu não tenho condição não. Você funciona, mas não tenho condição, eu gosto de comprar um bujão de gás. Você cozinha há muito tempo na lenha? Rapaz, já faz desde o ano passado que eu cozinhei na lenha. Antes que cozinhava no fogão, tinha condição de comprar bujão? Me conta aí. Tinha, porque a minha cunhada morava aqui, mas eu, entendeu? A minha cunhada comprava um bujão de gás e tudo. Mas ela foi para a casa dela e eu fiquei aqui na minha. Eu morei mais ela um tempo e depois vou morar aqui na minha casa de novo. Vou pedir mais uma vez para a Duda mostrar a situação do sofá. É o único local aí de eles sentarem, de descansar, por exemplo, na hora do almoço. Que a gente pode observar uma mesa, né? A gente consegue ver duas cadeiras ali, mas veja a situação que se encontra as cadeiras. Vou mostrar para vocês nesse momento. Vê só essa cadeira, né? E a outra cadeira aqui. A mesa, na verdade, aqui está na sala, que deveria ter um arraque, um sofá. Mas, infelizmente, a dona Aline, ela não tem condições de comprar esses móveis. Mal o dinheiro, né? Que ela recebe com a renda aí do programa, do governo federal. Mal dá para eles se alimentar, né? Há muito tempo, há mais de um ano, né? Ela já cozinha na lenha, ou não tem condições de comprar um botijão de gás. Então, eu faço um apelo aos senhores. Faço um apelo a você que nos assiste nesse momento. Você que, de repente, tem um sofá em casa. Conjunto sofá. Comprou um novo, está lá no cantinho. Gente, vamos doar para a dona Aline. Você que tem um arraque em casa. Vamos doar esses móveis para essa mãe, a de família. A situação não é nada fácil. Então, eu peço a você que nos assiste. Que vamos abraçar essa calma. Eu estive aqui, um pouco mais de uma semana, com a equipe Anjos do Bem. Em Codinha, né? O qual eu também faço parte do grupo Anjos do Bem. E me deparei com essa situação. E aí, aquilo ficou na minha mente. Por isso, eu vim hoje fazer um apelo para ver se a gente consegue aí um conjunto sofá, um arraque. Ver se a gente consegue o bujão de gás. Se você também quiser dar uma cesta básica, fique à vontade. Tenho certeza que tudo a gente vai trazer para essa mãe de família. Vai estar aqui embaixo, né? O número de telefone do grupo Anjos do Bem. Onde você vai entrar em contato conosco. E a gente vai até você colher a sua doação. E também você pode entrar através do direct. Pense em contato conosco. E nós vamos até você. E vamos trazer aí as doações para a dona Aline. Mais alguma coisa, Aline? Acrescentar? Somente. Obrigado, minha gente. Se vocês puderem ajudar muito, eu agradeço. Deus também agradece. O que vocês estão fazendo por mim. Deus vai dar em dobro. Viu? Muito em dobro. Viu? Muito obrigado. E guarda-roupa? Como é que está o seu guarda-roupa? Entra lá. O nosso câmera vai mostrar nesse momento. Para vocês. A situação. Olha, gente. Olha o guarda-roupa dessa mãe de família. As portas já foram embora tudinho. Veja a situação. Então, gente. Está aí, ó. A família precisa dos móveis. Precisa do guarda-roupa, do arraque, do sofá, do bujão de gás. Se você puder também doar cesta básica. A gente está aqui para receber e trazer para esta família. As imagens é dele, Duda Motos, Rebotage, Agnaldo Pedro, o repórter do bem.